Vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra ver-linha, traz a amiguinha Vê tua, vê tua, vê tua, vê tua via Vê tua, vê tua, vê tua, vê tua via Aceita, aceita na pica Aceita na pica Vê tua, vê tua, vê tua, vê tua via Mas, 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 apesar do que seu...